Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não sou membro efetivo da comissão, não preciso votar no parecer. E na verdade eu me tinha determinado não me pronunciar aqui hoje, guardar o meu voto sobre o parecer do senador Anastasia para o plenário. Mas depois de ouvir a fala do senador Humberto Costa, eu não posso deixar de falar. Para dizer a ele que tenho idade suficiente para me lembrar do primeiro de abril de 64, que ele comparou com esse momento. Não há um tanque de guerra na rua, a não ser que considere um ou outro que está lá nas Olimpíadas, protegendo o funcionamento dos jogos que o presidente Lula trouxe para nós. Não li nenhum ato institucional em nenhum jornal, nem o vi lido pelas rádios e nem televisão. O João Goulart não foi mantido no Palácio do Alvorada durante 180 dias em que nós julgávamos o processo. Ele foi mandado, teve que sair para outro país. O comando militar não deu 180 dias para o parlamento julgar o presidente e sob o controle, o comando do Supremo Federal militar. O comando militar não deu essa possibilidade prevista na Constituição. também não colocou no lugar de João Goulart um civil, escolhido pelo próprio João Goulart, como é o caso do presidente Temer. Foi escolhido pela presidente Dilma. Foi eleito com o voto do senador Humberto Costa também. O voto é secreto, mas acho que esse ele não esconde de ninguém. O que fizeram os militares foi tirar o presidente João Goulart e colocar no lugar um militar. É muita diferença do Humberto Costa do nosso sofrido 1964. Eu creio que se é para comparar historicamente, em 1964 deveríamos comparar com 92, com o impeachment do Collor. Aí dá para comparar. E nessa comparação, nós, eu creio, fomos mais cuidadosos do que os parlamentares de 92, com todo o respeito aos que aqui estavam. É preciso lembrar também que João Goulart foi destituído, não sofreu impeachment, porque tentava fazer reformas profundas nas estruturas desse país. Reforma bancária, reforma educacional, reforma agrária. E nesses últimos 13 anos, nós vimos avanços, claro, e erra quem diz que não houve avanço, mas foram avanços sobretudo assistenciais. Não houve reformas estruturais. O João Goulart se chocava com os banqueiros. Não foi aliado dos banqueiros como nós vimos nos últimos anos. Então não dá para comparar o que está havendo hoje com o que houve em 64. A bandeira da corrupção que se falou naquela época também, os militares falavam que havia corrupção, não tinha prova. Agora tem gente presa, ligada ao governo. Tem empresários presos, ligados por formas diversas ao governo. Não dá para comparar com 64. Ninguém hoje está tutelando o parlamento. Quem está tutelando o parlamento? Ali houve uma tutela, porque cercaram o parlamento. Podemos até estar errando ou acertando, mas não estamos tutelados. Na verdade, esse é um dos momentos mais afirmativos do parlamento brasileiro. Certo ou errado, mas é. Finalmente, o Senado não é um quartel. Nem o senador Anastasia relatou, nem nenhum de nós vem aqui fardado, nem usando armas, nem portando armas. Nós não podemos cair nessa narrativa. Eu não sou golpista. Como o Senado não é um quartel. Agora, não sou covarde para, com medo desse nome, decidir o meu voto, por um lado, que não traga esse nome. Apesar de tudo, o que a gente tem que fazer aqui é votar pelo país. Eu vou votar pelo Brasil, independente das consequências. Das consequências eleitorais, de perder votos, sentimentais de perder amigos, de prestígio internacional, que eu sei que vou perder muito, porque essa intriga e narrativa chegou lá. E até mesmo ameaças físicas, que cada um da gente pode sofrer. Eu já estive perto disso em alguns momentos nessas últimas semanas. Eu não vou votar com medo, nem mesmo de ser chamado de golpista. Eu vou votar o que me parecer, certo ou errado, o melhor para o Brasil.